Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente e deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na docentésima décima terceira sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 39 minutos, encerrou-se às 17 horas e 56 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente dos Trabalhos, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhora, senhoras e senhores presentes em plenário, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui concluindo a segunda audiência pública sobre o projeto de lei que está nessa casa e que já recebeu dezenas e dezenas de emendas no que diz respeito ao sistema de proteção social da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que passam a ter, a partir de 1º de janeiro de 2022, um sistema próprio, assistencial, e que vincula também as regras de aposentadoria para os inativos e pensionistas. no ambiente de todas as discussões e todas as duas audiências públicas, que ainda os ruídos permanecem dessas conversas, três questões são fundamentais. Volto a reafirmar. A primeira, a necessidade imperiosa de haver entre ativos e inativos e pensionistas integralidade e paridade. E função desta paridade, desta paridade, não pode ter na Polícia Militar, nem no Corpo de Bombeiros, um inativo ganhando mais do que outro, porque, senão, não teremos a paridade. Esse aspecto da integralidade da paridade está solucionado no voto da Comissão de Constituição e Justiça, quando o projeto veio à pauta em primeira discussão e ficou assegurado esta questão da paridade. E, é claro, na semana que vem, quando o projeto retornar à pauta, o deputado Márcio Pacheco, através de emenda da Comissão de Constituição e Justiça, definirá como essa questão será superada. Mas há também duas outras questões. A primeira, acabei de receber um jornal informativo da Corporações, em relação àquilo que a gente acha fundamental. não é possível que os inativos que ganham abaixo do teto do INSS incidam sobre os mesmos o percentual de desconto de até 10,5%. considero, além de ser um quesito de uma covardia brutal, também, no meu entendimento, inconstitucional, já a partir da legislação federal. E a terceira e última questão, só rememorando, é que gratificação por risco de vida não pode ter variação de valor em função do cargo que cada um ocupe, seja oficial, seja a praça, seja o último cargo da carreira militar que é coronel. Porque vida são iguais. Vida é dom da natureza, vida é dom de Deus, é igual para todos, independente de instrução, de cargo, de posições, etc. Se tem que ter alguma gratificação por risco de vida, ela tem que ser igual para todos. até porque, se formos ponderar quem está submetido ao maior risco, havemos de verificar que quem está na ponta da linha, quem é a praça, está sujeito a maior risco do que quem está na infraestrutura dos quartéis. Isso é inegável. dito isso, senhora presidente, volto aqui ao dia de hoje, 8 de dezembro de 2021. É uma data de muito simbolismo. Dia de Nossa Senhora da Conceição. É feriado no Tribunal de Justiça, deputado Valdeck Carneiro, pois é o dia da Justiça. E, deputada Tia Ju, também é feriado em Portugal, exatamente por ser dia de Nossa Senhora da Conceição. mostrando, também, a ligação histórica cristã entre Portugal e o Brasil. E, hoje, o deputado Márcio Galberto organizou, no 21º andar, às 11 horas da manhã, uma missa em homenagem à Nossa Senhora da Conceição e, também, de agradecimento. E eu fico feliz de ter havido essa missa, porque entendo que esta casa tem que ser uma casa ecumênica, que todas as religiões possam se manifestar, mantendo o Estado laico. aqui se manifestem os protestantes, os católicos, os budistas, os umbandistas, os candomblesistas, que, até na presente data, os umbandistas e candomblesistas, também festejam a orixá Oxum. Então, é do meu agrado que não haja nessa casa nenhum preconceito religioso. Que todos respeitem a religiosidade de cada um, a fé de cada um, porque, se a gente for nos fundamentos da civilização, todos nós temos a mesma origem, matriz, e se formos nos fundamentos religiosos, aí mesmo que a origem é inegável, todos, sem exceção, independente da fé que professam, são filhos de Deus, todos, sem exceção. Então, não há uma verdade relativa que vai sobrepor a outra. Esse ecumenismo é importante. Por isso, fiz também questão de tocar nesse tema no dia de hoje, levado por esse espírito que nós temos que ter aqui no Parlamento, de lutarmos sempre contra a maior desgraça do ser humano e a maior desgraça do ser humano é, sem dúvida nenhuma, o preconceito econômico, racial, de sexo, religioso. Preconceito é a maior desgraça dessa sociedade e tem que ser bandeira de luta de todos nós abjurar, não admitir, sob esporte se alguma, nenhum tipo de preconceito. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o novo deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, que preside esse expediente inicial, esse expediente inicial, deputado Luiz Paulo, Márcio Pacheco, deputados e deputadas que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, em especial a profissional que faz, neste momento, a interpretação em língua brasileira de sinais, Libras, da nossa sessão plenária. Deputada Tia Ju, eu quero começar por onde o deputado Luiz Paulo concluiu. quero também fazer menção ao dia de hoje, dia 8 de dezembro, em que os católicos celebram Nossa Senhora da Conceição, sincretizada nas religiões de matriz africana como Oxum, a divindade das águas doces, da fertilidade, da sensibilidade. E eu quero destacar que, nesse sincretismo que marca a sociedade brasileira, que é claramente sincrética, porque cultua São Jorge, cultua Ogum, por exemplo, cultua São Pedro, São Jerônimo, São João e cultua Xangô, eu quero ressaltar que isso tem muito a ver, deputado Tia Ju, com os trabalhos que nós concluímos ontem da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, que buscou investigar causas e consequências do fenômeno, a meu ver, inadequadamente classificado como intolerância religiosa. Nossa Senhora da Conceição já se lembrou aqui, padroeira, por exemplo, de Aracaju, capital de Sergipe, da Bahia e da Justiça. E tomara que, nos tempos atuais aqui no Brasil, deputado Tia Ju, que esta padroeira da Justiça possa, seja na sua versão católica, seja na sua versão afrodescendente, umbandista, candomblessista, que ela possa incidir sobre o Festival de Injustiças, o Festival de Injustiças que graçam na sociedade brasileira contemporânea, inclusive as injustiças sociais. E é o gancho que quero fazer aqui, porque foi editado pelo presidente da República, foi editada pelo presidente da República, uma medida provisória sobre o pagamento de um auxílio extraordinário. Eu quero lembrar, deputado Tia Ju, de maneira apressada, assodada, eu diria desesperada, diante da queda vertiginosa que o presidente experimenta nas pesquisas de intenção de voto, de maneira, assim, absolutamente apressada e improvisada, foi anunciada em outubro a criação do chamado Auxílio Brasil e, com ele, a supressão do Bolsa Família, que, por quase 20 anos, foi o maior programa de transferência de renda de todo o mundo. O Bolsa Família foi encerrado, em seu lugar foi anunciado o Auxílio Brasil na faixa de R$ 400, que seriam pagos a partir do mês de novembro. Pois bem, em novembro, porém, os beneficiários do extinto Bolsa Família só receberam o valor do Bolsa Família reajustado em 18%. Não receberam os R$ 400 anunciados. Então, o governo anunciou que esse valor de R$ 400 seria pago em dezembro, mas em dezembro também seria pago retroativamente a diferença não recebida no mês de novembro face aos R$ 400. Ora, isso não aconteceu, a medida provisória não garante a retroatividade anunciada pelo governo, a medida provisória sequer garante que haverá prorrogação do pagamento desse auxílio ao longo de 2022, porque na medida provisória consta a expressão que o auxílio poderá ser prorrogado se houver disponibilidade orçamentária e financeira. Portanto, o alcance de 17 milhões de brasileiros e brasileiras que haviam sido, número que havia sido anunciado pelo governo federal e que seriam contemplados com essa medida de combate à extrema pobreza, à miséria, esses 17 milhões não serão alcançados no ano de 2021. Ora, deputada Tia Ju, eu quero me referir a esse tema, invocando a proteção de Nossa Senhora da Conceição e de Oxum, para que a justiça se faça, no caso, a justiça social, porque as pessoas no Brasil, e ontem nós lançamos aqui a frente parlamentar de combate à fome e à extrema pobreza, as pessoas no Brasil, deputada Tia Ju, estão disputando ossos, estão disputando ossos para ter de que se alimentar. Disputando ossos, a pobreza, a miséria se vê diariamente nas nossas ruas, nas nossas praças, nos nossos parques, e é muito importante, é muito importante ressaltar que isso está diretamente vinculado, isso está diretamente vinculado à agenda praticada pela dupla fatídica Bolsonaro e Guedes. eu até recebi ontem um vídeo que recupera uma fala do então governador Leonel Brizola, do seu primeiro governo, que fazia severos questionamentos à agenda de austeridade, de rigor, que a ditadura seguia praticando ainda na primeira metade dos anos 80, quando ele assumiu o governo do Estado em 83, e, num dado momento, o Brizola pronuncia uma frase emblemática, ele diz, olha, mas do que que adianta equilíbrio fiscal, do que que adianta rigor nas contas, do que que adianta, enfim, todo esse aparato de austeridade, se as pessoas continuam passando fome? Isso serve para quê? Perguntava o Brizola no início dos anos 80, e eu retomo a pergunta do Brizola nesse momento, do que que adianta esse aparato da agenda ultraliberal de Paulo Guedes, o suposto equilíbrio das contas públicas, a suposta austeridade, o suposto rigor, o suposto controle das despesas, se, ao fim e ao cabo, o Brasil aumenta o número de miseráveis e pobres, o Brasil aumenta a população em situação de rua, o Brasil não é capaz de garantir refeições a todos os brasileiros por dia, aliás, durante a pandemia, indicadores apontam da FAO, da Organização Vinculada à ONU no campo da alimentação, aponta que, durante a pandemia, cerca de 14%, deputada Tiaju, 13,6% de pessoas, de brasileiros acima de 18 anos, passaram pelo menos um dia sem ter o que comer. É muito grave, é muito sério, é disso que estamos falando. Então, se hoje nós lembramos de Nossa Senhora da Conceição, sincretizado em Oxum, lembrando, como lembrou Luiz Paulo, que ela chega a ser, que ela chega a promover um feriado, um feriado na justiça, porque é a sua padroeira, que a sua proteção possa reverter o quadro de aprofundamento das desigualdades, da injustiça social, porque o que é dramático, o que é absolutamente dramático, é que, enquanto isso, enquanto a pobreza e a miséria aumentam no Brasil, enquanto as pessoas ficam nos fundos dos açougues, nos fundos dos açougues para pegar ossos moídos das carnes que são vendidas, aumentou o número de bilionários entre nós, deputada Tia Ju, ou seja, a pandemia gerou riqueza para poucos, aumentou o número de bilionários, aumentou a concentração de renda, enquanto aumentava vertiginosamente a pobreza e a miséria, aumentava também a concentração da riqueza no Brasil. Então, assim, eu quero fazer essa manifestação para questionar e desvelar de maneira muito evidente a falácia, a falácia do auxílio Brasil que causou a supressão, o fim do Bolsa Família, a forma absolutamente incompetente, sem planejamento, despreparada, desajustada com o Congresso Nacional, inclusive passando por cima de teses que são deles. O teto de gastos é uma tese neoliberal, é uma tese deles, é uma tese do governo golpista do Temer, endossada pelo governo Bolsonaro, por Paulo Guedes, que, aliás, já esteve, inclusive, na equipe de Pinotier, no Chile, praticando essas mesmas agendas que ele agora radicaliza, torna ortodoxas no Brasil. Pois bem, na hora do aperto, na hora da improvisação, na hora do susto, na hora do susto com a queda vertiginosa nas pesquisas de intenção de votos, até o teto de gasto, valor deles, tese deles, eles não querem nem saber, mas, ainda assim, ainda assim, são milhões de pessoas nesse país vivendo na mais absoluta pobreza, submetidos à fome, que, como dizia Josué de Castro, um dos grandes geógrafos que nós tivemos no Brasil, a fome, a manifestação orgânica, biológica, da desigualdade, tem gente que gosta que as pessoas passem fome, tem gente que parece que aplaudem, acham positivo, pois bem, onde está a resposta em termos de políticas públicas, onde está a resposta em termos de agenda pública para enfrentar a pobreza e a miséria no Brasil? Ela não existe, ela não está colocada, portanto, faço aqui essa denúncia mais uma vez, revelando a insensibilidade, a incompetência desse governo genocida que nós temos no Brasil, que já deixou um saldo de mais de 600 mil mortos. Tem gente que aplaude, eu vejo nas galerias quem torce para que a fome aumente, para que a miséria aumente. Façamos o debate democrático, mas assim, essa é a realidade nua e crua, basta andar nas ruas do Rio de Janeiro, basta andar nas ruas da região metropolitana, basta andar nas ruas das grandes cidades brasileiras, vamos ver cada vez mais pobreza, cada vez mais miséria, cada vez mais a população de rua. Há quem festeje isso, eu não, eu combato e enfrento com muita firmeza. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.